Amém irmãos, Pai do Senhor a todos, que maravilha, vamos ler um texto, está muito bom esse lugar, está em 2 Reis, o capítulo é o 6, vamos ler o versículo 15, vamos ler o 14, o 15, 16, 17, você que está na casa pode nos acompanhar também, 2 Reis, capítulo 6, versículo 13, 13, 14, 15, 16, 17 e ele disse, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo, e fizeram-lhe saber dizendo, eis que está em Dotã, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade, e o homem de Deus, o servo do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, então o seu servo lhe disse, ai meu Senhor, o que faremos, e ele disse, Eliseu disse, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, e orou Eliseu, eu gosto dessa parte, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço de que lhe abra os olhos para que veja, para que o moço veja, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e carros de fogo em redor de Eliseu, e a igreja diz amém, toma assento queridos, que maravilha, senhores, o contexto desse texto aqui, vai falar de um cenário de guerra, o rei da Síria havia declarado guerra a Israel, quando a gente fala de um tempo de guerra, evidentemente que a gente fala de um tempo de dificuldade, de um tempo de medo, um tempo de guerra, é um tempo de afrontas, é um tempo difícil, se a gente pudesse pular essas etapas, a gente evidentemente que pulava, então a coisa não está bem para Israel, mas parece que piora um pouco mais, dentro de uma perspectiva humana, quando o rei da Síria, ele convoca os seus oficiais de guerra, para passar todo o planejamento de ataques a Israel, e ele diz assim, nós vamos atacar Israel por lá, só que ele não sabia que lá em Samaria, mais especificamente na cidade de Dotã, existia um homem chamado Eliseu, e tudo que ele falava lá, para os seus oficiais, o senhor falava para Eliseu, e Eliseu falava para o rei de Israel, e o rei de Israel não deixava o exército de Israel passar para aquele lugar, isso aconteceu por várias vezes, aí o rei convocou os seus oficiais e disse assim, tem alguma coisa estranha acontecendo, está esquisito esse negócio aqui, tudo que eu falo aqui, parece que tem alguém que está vazando aqui, imagine os oficiais tremeram na base, se ele imagina, pensa em qualquer um de nós aqui, é morte na certa, aí um daquele meio trêmulo, levantou a mão e disse assim, meu senhor, sabe o que está acontecendo? É que lá na Samaria em Dotã, existe um homem chamado Eliseu, tudo que você fala aqui, Deus, o Deus de Israel fala para Eliseu, é por isso que não está dando certo esse negócio, aí ele pensa assim, então nós vamos agora, é buscar esse tal de Eliseu, agora você imagina comigo irmãos, um homem só, eu não sei se tem algum policial aqui, alguém que trabalha na área da segurança, mas um homem, basta no máximo dois policiais bem treinados, bem a Bíblia diz que o rei da Síria convocou um grande exército, um grande exército, para ir buscar Eliseu, aí você vai imaginando nos seus botões, o que simboliza um homem de Deus, para o reino das trevas, afronta, você não imagina o que um homem, uma mulher de Deus significa, para o reino de Satanás, porquê que ele mandou um grande exército? Porque ele sabia que Eliseu era um grande homem de Deus, e por isso que ele foi buscar, queridos, eu quero me deter, hoje nós estamos aqui, olha que bandeira maravilhosa, nós deveríamos ser mais patriotas, quando a gente esteve na Lituânia, a Lituânia é um país pequenininho, mas você vê na frente das casas, as bandeiras da Lituânia, é um povo muito patriota, e a gente deveria fazer isso com mais frequência, está muito bonito esse cenário, eu já falei, o pastor Gilson falou, que nós estamos vivendo um clima de guerra, os dias que nós estamos vivendo não são dias diferentes, dias difíceis, dias de afronta, o diabo tem afrontado a igreja a cada dia, a cada momento, a única coisa que incomoda o inferno na terra é a igreja, a igreja, a luz da igreja, a igreja que brilha, a igreja que faz a diferença, ela incomoda os infernos, nós estamos vivendo esse cenário que Eliseu viveu, agora pense comigo, dois homens, Eliseu e o moço de Eliseu, eu quero falar aqui de duas gerações, geração Eliseu e geração moço de Eliseu, quando eu falo da geração Eliseu, eu falo de uma geração pronta, eu falo de uma geração profética, eu estou falando de uma geração que conhece Deus, geração Eliseu é uma geração que tem experiência com Deus, uma geração que conhece Deus no secreto, uma geração forjada, experiente, uma geração profética, uma geração que discipula, uma geração que forma, geração Eliseu, mas naquele mesmo espaço, na mesma casa, estava o moço de Eliseu, o jovem de Eliseu, o auxiliar de Eliseu, quando eu falo da geração moço de Eliseu, eu estou falando de uma geração inexperiente, uma geração que está em desenvolvimento, uma geração que está em crescimento, que está amadurecendo, é uma geração que está em formação, é uma geração que está sendo preparada, duas gerações distintas, Eliseu é o velho Eliseu, o profeta Eliseu, é um homem velho irmãos, Eliseu, ele curte, olha aqui galera, ele curte as músicas de velho, porque ele é um homem já velho, ele se veste como um senhor, ele tem aquelas manias de velho, sabe, o moço de Eliseu, era um cara totalmente diferente, já curtia umas músicas diferentes, já se vestia diferente, já tinha um papo diferente, agora é impressionante que duas gerações distintas, duas gerações distintas, eles dividem o mesmo espaço, eles convivem na mesma casa, geração Eliseu e geração moço de Eliseu, agora presta atenção no detalhe, se a geração Eliseu é a geração que discipula, que forma, a geração moço de Eliseu é a geração que está aprendendo, que está sendo discipulada, que está com seus olhos fitos em Eliseu, no velho cheio de mania, mas que está aprendendo, que sabe que ali existe uma voz profética, que sabe que ali é aquele homem velho, cheio de barda, como diz o gaúcho, existe um homem que conhece a Deus, existe um homem que tem experiência com Deus, e o cara está de olho em Eliseu, e a Bíblia diz que o moço de Eliseu se levanta muito cedo, Eliseu está velho, fica um pouco, até um pouco mais tarde na cama, e o moço se levanta, e quando ele abre a janela da casa, ele vê um grande exército, quem está entendendo diga a mim, um grande exército que cerca, a Bíblia diz que o moço ele não tem estrutura, ele treme na base, ele se desespera literalmente, e ele corre para quem? Para o velho, ele corre para quem? Para o velho cheio de barda, cheio de mania, para a voz profética, para Eliseu, e ele corre para Eliseu e diz assim, ai meu senhor, o que nós faremos? Esse aqui é o grito de uma geração, que está em desenvolvimento, de uma geração que ainda está conhecendo Deus, de uma geração que precisa de um Eliseu, que bom que dentro daquela casa existia uma voz profética, que bom que dentro daquela casa existia um homem que tinha intimidade com Deus, a geração Eliseu, ele corre, a geração moço de Eliseu, ele corre até Eliseu, ele se desespera e diz, ai meu senhor, o que nós faremos? Essa geração quando se sente encurralados, eles sempre vão correr para alguém Quem é a geração moço de Eliseu? São os nossos filhos, são os nossos netos, são as nossas crianças, são os nossos jovens, os nossos adolescentes, são os nossos novos convertidos que estão chegando na igreja, que estão sendo discipulados por nós, que estão com sólidos em nós, quando eles se sentem encurralados, irmãos, eles precisam de um homem de Deus, assim como Timóteo precisou de Paulo, assim como Josué dependia de Moisés, assim como o moço de Eliseu precisava de uma voz profética, ele corre a Eliseu e ele vai dizer assim, ai meu senhor, o que nós faremos? Para nós confrontar, o diabo luta contra todos os jovens, todas as crianças, contra todos os adolescentes, mas quando se trata dos nossos filhos, a luta do diabo é intensificada, porque ele sabe que aquele menino que está no colo daquele irmão, do irmão Denilson, que essas crianças que estão aqui, que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles não são o futuro da igreja, porque eles já estão aqui no presente, mas eles estarão na liderança, na frente da igreja, eles serão os pastores, os pais, os professores, eles serão os advogados, eles serão os engenheiros, eles serão os políticos, os empresários dessas cidades, dos comerciantes, por isso que o diabo luta muito contra os nossos filhos, você não imagina irmão, o diabo não tem pena de ninguém, a gente sempre diz assim para os nossos filhos, que Deus tem um plano na vida dos nossos filhos, evidentemente que tem, mas nunca se esqueça que o diabo também tem um plano na vida dos nossos jovens, na vida dessa geração que está chegando, o diabo luta contra ele todos os dias, eles são bombardeados constantemente, lá no ensino secular, o ateísmo, o ateísmo que vem crescendo de uma forma avassaladora, existe um percentual grande de filhos e crentes, quando eles ingressam nas universidades, eles deixam de acreditar em Deus, eu conheço um pastor amigo meu, peço num cara, um ensinador, e que perdeu um filho, eu conheci aquele jovem ministrando na igreja, que foi cursar a psicologia, nada contra a psicologia, faça a psicologia, não tem nenhum problema, mas ele foi cursar a psicologia, não estava preparado para enfrentar os professores ateus, ele acabou de acreditar não, não estava desistindo da fé, o relativismo irmãos, essa geração moço de Eliseu, eles são bombardeados todos os dias com o relativismo, que ensina que tudo é relativo, que não existe verdade absoluta, o relativismo bate de frente com o evangelho de Cristo, Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo assim, mano, não existe outro caminho, eu sou a verdade absoluta, Jesus é a única verdade, não existe nenhum outro caminho que leva o homem a Deus, existe um monte de seguimento bacana, legal, que faz um monte de coisa legal, mas não salva, o relativismo vai trabalhar na mente desses jovens que são informação, o que é isso? não existe verdade absoluta, o que é errado para você pode ser certo para mim, o que é certo para mim pode ser errado para você, ninguém pode bater o martelo para nada, eles são bombardeados todos os dias por esse pensamento filosófico, o relativismo que cresceu muito, principalmente depois do humanismo, no século XVIII, a ideologia de gêneros, meu Deus, que afirma é que ninguém nasce definido, ninguém pode, quando nasceu o seu filho, ninguém pode mais dizer assim, é um menino ou é uma menina, o cara precisa crescer, depois ele vai decidir o que ele quer ser, quer ser um homem, quer ser uma mulher, quer ser um, qualquer outro tipo de bicho, um extraterrestre, é ele que decide o que ele quer ser, eles são bombardeados todos os dias, e o moço quando se vê encurralado, ele grita assim, ai meu Senhor, o que nós faremos? essa geração precisa ser orientada, ela precisa ser guiada, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser pastoreada, quando eles se sentem encurralados, ficam sem ação, ficam sem direcionamento, uma palavra de um homem de Deus, pode mudar toda a situação, que na nossa igreja possa ter Eliseus, voz profética, que não tenha medo de falar a verdade, que lá dentro da sua casa possa ter uma voz profética, você pai, você mãe, você avô, você avó, que lá no plenário possa ter uma voz profética, aleluias, nós não podemos levantar a bandeira branca, nós temos que defender a bandeira de Cristo, do cristianismo, da verdade, de Cristo que liberta e transforma, a igreja precisa se posicionar, sim senhores, essa nação, essa nação aqui, verde, amarela e azul, ela é de Jesus Cristo, você não imagina quantos missionários já foram enviados para o mundo inteiro, porque essa nação é uma nação super abençoada, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, dê uma salva de palmas bem bonita para Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, que Deus venha levantar voz profética nessa nação, aleluias, você não imagina o que é que você pisar numa terra aonde não existe igreja, numa região aonde não existe igreja, aonde eles foram torturados, aonde eles foram mortos, depois que a gente veio da Lituânia, muita coisa mudou na minha vida, que abra igrejas, que cada esquina que abra igreja, que feche boteco, que feche casa de prostituição, que feche tudo que é contra o evangelho, que abra igreja, não importa se é uma igreja cheia, se é grande, se é pequena, que tenha alguém orando, que tenha alguém profetizando, que tenha voz profética nessa nação, quando você chega no Brasil, você vê o que é uma nação dominada pela igreja, nesse momento, em cada bairro dessa cidade existe uma igreja de portas abertas, em cada cidade dessa nação existe igreja com portas abertas, não importa se é lá na floresta, se é lá no sertão do nordeste, se é nas montanhas, se é no interior, se é na periferia, se é nos morros, existe igreja fazendo a diferença, por isso que essa nação não pode se dobrar, essa nação precisa se colocar na posição, na pressa, aleluias, aonde estão os Eliseu? essa geração jovem, eles estão, irmãos, eles não tem experiência, eles conhecem o mundo a partir de 15 anos para cá, de 16 anos para cá, de 10 anos para cá, você conhece a vida, você conhece Jesus, você é o sacerdote, a sacerdotisa dentro do seu lar, dentro da igreja, você é o Eliseu, eles estão de olho em você, o que faremos? agora eu gosto de Eliseu, eu começo a terminar, Eliseu, quando vê o moço tremulo, parece que eu vejo Eliseu tranquilo, o velho Eliseu, ele olha para o moço e diz assim, mano, não temas, não fui pego de surpresa, cara, tu sabe que eu conheço Deus, mano, tu está sempre comigo aqui, nós estamos numa guerra, essa geração, precisa ser encorajada, a geração moço de Eliseu, precisa ser encorajada, pela geração profética, não temas, não temas, porque maior é o que está conosco, como é bom você se encontrar com Eliseu, como é bom você encontrar uma voz profética, quando você chega com medo, e alguém olha dentro de seus olhos assim, não temas, maior é o que está conosco, maior é o que está com a igreja, maior é o que está conosco, nós não vamos ceder a afronta de Satanás, nós não vamos perder os nossos filhos, nós não vamos perder essa geração, o irmão Cânio, nós precisamos encorajar eles, eles precisam ser encorajados, pela geração profética, não temas, Deus é com vocês, a unção de Deus está sobre a vida, dos nossos filhos, há uma promessa para o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, a sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, e os seus filhos como o ramo de Oliveira, e Oliveira fala de uma planta resistente, essa geração é forte, Paulo disse assim, vós sois fortes, porque vocês já venceram o maligno, aleluia, os nossos filhos são fortes, eles poderiam estar na prostituição, mas eles estão aqui na igreja, porque vocês já venceram o maligno, vocês não podem temer, é isso que nós temos que passar, a geração Eliseu, ela passa a segurança, não temas, não temas, não temas, que eles possam encontrar em nós palavras de ânimo, primeira de João 2 de 14, foi João que disse, eu vos escrevi, pais, porque conhecesse aquele que é desde o princípio, e vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vocês já venceram o maligno, e ponto final, não é para temer, a igreja não pode temer, agora ele vai dizer assim, porque mais são os que são conosco, do que aqueles que são no mundo, e a Bíblia diz, e orou Eliseu, aqui está, o grande diferencial, da geração Eliseu, é que é uma geração que conhece, o caminho da oração, aleluia, e orou Eliseu, e orou Eliseu, a geração profética, a geração Eliseu, é a geração que conhece o caminho da oração, e orou Eliseu, e não foi uma oração, irmão, sabe, ia ser uma oração de 3, 4 horas, até porque, as orações de 3, 4 horas de Eliseu, era no secreto, isso aqui é reflexo de um homem que vive uma vida de oração, que vive a constante oração, e orou Eliseu, peço-te, que abra, os olhos do moço, para que ele veja, deixa eu dizer uma coisa, para a geração moço de Eliseu, a gente está contente para caramba, de vocês estarem aqui na igreja, a gente é muito feliz, vocês são o jardim da igreja, as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens, mas só estar na igreja, não é suficiente, a oração de Eliseu é assim, Senhor, eu quero que ele veja, o que eu estou vendo, eu quero que ele sinta, o que eu estou sentindo, aleluias, eu não quero que ele só ouve, eu falar do que eu vejo, eu quero que o Senhor abra, os olhos dele, aleluias, que nós venhamos levar, essa geração, a conhecer a Deus, que nós venhamos levar, essa geração, a ter experiência com Deus, fique em pé por favor, a conhecer o sobrenatural, deixa eu dizer uma coisa, para os senhores, há uma guerra, há uma guerra política, nessa nação, filosófica, nessa nação, e quem é espiritual, sabe que não é só isso, além disso, só os espirituais sabem, essa guerra é espiritual, a guerra no Brasil, é uma guerra espiritual, você pode ver, que todos os ataques, está totalmente direcionado, à igreja, irmãos, é só quem não quer ver, quem não vê, só quem não é espiritual, porque a Bíblia diz, que os carnais, não conseguem discernir, as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, se discernem, se discernem, espiritualmente, há uma guerra espiritual, a igreja precisa se posicionar sim, a igreja está viva na terra, nós precisamos sim, sair dessas quatro paredes, nós precisamos avançar, nós, irmãos, a igreja chega, onde o Estado não chega, existe morros no Rio de Janeiro, existe ponto de tráfico, só entra pastor, aonde a polícia não entra, aonde o Estado não entra, a igreja entra com o Evangelho, é por isso que o diabo odeia a igreja, é por isso que os demônios, odeiam missionários, pastores, aleluias, mas a nossa oração aqui, Senhor, abra os olhos da geração, moço, deliseu, que vocês venham mergulhar, no oceano do Espírito, oh, aleluia, 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 Obrigado.